A Comissão Especial de Vereadores, que busca maneiras para minimizar o índice de violência na cidade, realizou audiência pública. Participaram representantes de vários segmentos. Como era esperado, a discussão teve como eixo a criação da Guarda Municipal. Vale lembrar que o projeto de criação da Guarda Municipal, enviado pelo Poder Executivo, foi rejeitado pela Câmara. A Guarda Municipal é a única vertente ou é uma das várias ações que tem que ser tomada? Vereador César. Márcio, é um prazer estar falando com você. Como eu falei com o vereador Fábio, presidente da comissão, e foi bem discutido aqui, eu não tive a sorte, estava num outro compromisso, de ouvir a palestra do amigo que muito bem colocou. Mas assim, essas divergências que nós temos são questionamentos da própria comunidade. E nós aqui somos representantes, interlocutores da comunidade. E como o vereador Fábio falou, se fizer as adequações, os apontamentos que nós fizemos, se realmente colocar dentro dos parâmetros no qual nós apontamos, pode ser que seja aprovado. Eu acho, não sou dono da verdade, que só pode voltar para esta casa se houver essa mudança, vereador Fábio. Se houver essa adequação no projeto, se ele vir da mesma forma, mesmo sendo do Executivo, ele não pode vir esse ano para a municipalidade, até mesmo que já foi objeto de Ministério Público, um projeto lá atrás da prefeita, que veio para cá no mesmo ano, e a oposição entrou no Ministério Público e conseguiu retirar. Mas eu acho que é importante, a Guarda Municipal é super importante, mas como você bem colocou, é uma das ferramentas, Márcio. As outras ferramentas é você investir no social, é você fazer esse convênio com as clínicas de recuperação, é você combater realmente na raiz do problema. No caso, a proposta, não só feita pela OAB, através do Dr. Luiz Marcelo Moreira, pelos segmentos da Segurança Pública aqui presentes, é que esse projeto fosse revisto, readequado, ou seja, através de algumas alterações, e até através de algumas colocações feitas pelo vereador César, em sua explanação, com base no que foi apresentado pelo nosso palestrante aqui, que muito habilhantou os seus trabalhos nesta tarde, o senhor Sérgio França, a possibilidade de uma adequação deste projeto, que ele retorne à casa, ou seja, feita essas alterações, para uma nova votação. Ou seja, possivelmente, não é descartada essa possibilidade. Mas, vereador, existe um mecanismo jurídico dentro da casa que possa fazer essa análise, desarquivar esse projeto, fazer adequações para que ele possa votar a pauta? Não, na realidade, o projeto não seria desarquivado dentro da casa, ele seria reenviado pelo Poder Executivo Municipal. Seria um reenvio com essas possíveis alterações. Obrigado.